Música Boa tarde, boa tarde a todos. Programa mais chegando pra você na TV Pampa. Isso, hoje dia 13 de janeiro, terça-feira, dia de Ansan e Xangô. É dia de vestir vermelho e branco. Eu já tô aqui de vermelhinho homenagem a Xangôiança aos colorados também, né? Isa já não gostou, já fez uma cara gremista ali, né? Bom, tá aí, dia da balança, dia dos vermelho e branco é das coisas, cores mais fortes, românticas. E claro, tudo a ver com o espiritual, da energia e a força, principalmente. Então é muito bom a gente usar o vermelho quando quer se destacar, isso não resta dúvida. Gente, o tema de hoje é alma gêmea. Antes de pensarmos em alma gêmea, precisamos encontrar nosso caminho espiritual, verdade. Trabalhar o nosso crescimento individual e quando isso acontece, a chance de encontrarmos a pessoa especial, nossa famosa alma gêmea. Afinal de contas, ela existe ou não existe alma gêmea? Alma gêmea tem que ser namorado, namorada? Casamento ou coisa parecida? Sim e não. Mas tudo isso nós vamos explicar logo, logo. Mas vamos pegar alguns exemplos de alma gêmea, de gente conhecida. A Nissete, Bruno e Paulo Goulart. Olha, esses aí, todo mundo conhece na TV como o símbolo do casamento. Tá aí eles, lindo, maravilhoso. É verdade. Ele, o ator que faleceu no ano passado, aos 81 anos, lutando contra um câncer. É verdade. Outra dupla famosa é Tarcísio Meira e Glória Menezes. 51 anos casados. Esses aí, olha, quem acompanhou a dramaturgia brasileira, olha, esses dois. Eu acho que é o símbolo da televisão brasileira quando faz referência a relacionamentos. Então, muito bacana, alma gêmea. Hoje o papo é esse, nós vamos falar de alma gêmea. E aí você tem a sua alma gêmea? É o seu amor ou é seu filho? É essa dúvida que eu quero tirar com as minhas colegas de trabalho. As ia lorixaz, hein? Verdade, lindaura. Para com essa voz, lindaura. Com esse calor, esse bafo todo. Dá um calorão, lindaura, daquele. E você tá no litoral se refrescando? Você que tá na Serra, que acompanha o Algo Mais, ó. Um beijo muito especial à Serra Gaúcha, Caxias do Sul especial. Olha, tantas cidades que acompanham o Algo Mais. E, verdade, estão sempre interagindo conosco aqui no Algo Mais. A Nova Hamburgo nem se fala. São Leopoldo, um beijo muito especial. E, claro, para você que tá no litoral de Quintão, a Cidreira, Capão da Canoa, Tramandaí, Torres. Um beijo muito especial do Pedro e muita axé aí para você. Eu vou dando o meu boa tarde a ela, minha colega de trabalho, que está a ponto aqui. Dona Isa de Oxum, boa tarde. Boa tarde, Pai Pedro. Boa tarde a todos os nossos amigos. Que esse finalzinho de terça-feira possa trazer para todos bons ventos da Inhança. Não só para refrescar o calor, mas também para energizar, para trazer vitalidade para todas as pessoas. Tá certo, Isa. Eu tenho um beijo, Pai Pedro. Manda um beijo que eu tô meio abanando aqui, tô muito quente hoje, gente. Eu tenho um beijo muito, muito especial para a dona Dalila, do Morro da Conceição. Uma pessoa que nos assiste com carinho. Uma amiga do Algo Mais. Dona Dalila, um super beijo para a senhora. Fala aí, beijo, Isa. Tu viu essa semana em Porto Alegre. Agora, no final de semana, o Gabriel me ligou. Pai, tá uma... parece que o mundo vai cair. Tá vendo uma nuvem quando vê aquela tempestade. Olha, a gente deu 15 minutos e eu vi a tempestade passar em cima de mim, travando aí. Eu fiquei assim, olha, teve gente que se assustou. Era um corre-corre da praia quando viu aquela nuvem. Foi. É, por causa de Ogunhensa. É, eles é que estão reinando por aí. Logo, logo, a gente vem aqui respondendo as cartinhas para você. Mas primeiro eu vou dar o meu boa tarde. É ela, minha colega de trabalho. Ellen de Oiá, a Oiá mais brilhante. E daí, meu amor? Boa tarde, Pai Pedro. Boa tarde, pessoal que nos assiste. Bondade, bondade. Bondade, é, sim. Hoje eu quero mandar um beijo enorme, um beijo grande para a Nani. Nani do Ogun, lá de Santa Cruz, para o Bete, lá do Bete do Bará. Todo aquele pessoal, gente boa, pessoal da casa dele, pessoal que eu gosto muito. Então, pessoal que já mandou beijo para nós. Mas diz que assiste, consegue assistir o programa lá de Santa Cruz. Então, um grande beijo para aquela região de Santa Cruz, lá em especial para aquele pessoal. Um beijo para Santa Cruz também, Itacoara, que acompanha direto a nossa programação. Olha tantos locais aí. A gente fica feliz de chegar no seu lar e bater um papinho, tomar aquele cafezinho especial no fim da tarde. Bento Gonçalves também, farroupilha. Olha a verdade, vamos lá. Bom, dando início ao nosso trabalho, hoje logo a gente vai falar das almas gêmeas. Não esqueça, hein? É a verdade. E aí vamos uma curiosidade. Antes de dar início, casamento aumenta as chances de viver mais. Olha isso, os bem casados. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos revelou que o casamento aumenta a chance de viver com qualidade de vida. Segundo os entrevistados, as pessoas que a dada encontram apoio ao companheiro para adotar hábitos mais saudáveis, para envelhecer melhor. Puxa, que maravilha. Eu também acho que o casamento faz muito bem. O problema é que hoje o casamento é um tanto estranho. Um outro estudo também feito nos Estados Unidos revelou que manter o casamento infeliz traz problemas de coração. Verdade. Depois é que nem aquela minha amiga lá que teve um surto, um xilique, que brigou com o marido. Sobe, né, Isa? Brigou com o marido e teve infarto. Aí o marido disse, ah, vou te prender. Prender, não sabia que a mulher estava tendo infarto. Foi aquela confusão na porta da casa dela. Verdade, estudar essas coisas. Mas olha, gente, está aí uma dica aí, ó. Casamento salutar, maravilhoso para ter longevidade. Casamento ruim, manda dar porque a fila anda. Por favor, faça mal para o coração. Está aqui também. E também vamos dar uma curiosidade ao povo que está nos assistindo. Olha que interessante. Aumenta o número de uniões entre pessoas com mais de 50 anos. Os casamentos de pessoas com mais de 50 anos quase dobraram nos últimos 10 anos no Brasil. O aumento da expectativa de vida faz com que terceira idade... Eu já estou na terceira idade. Não é possível. Não é possível. Que horror. Eu achei que eu era somente um gato angorá. Agora eu me dei conta que estou na terceira idade. A senhora também está em casa se perguntando isso. Então está rindo, Isa, hein? Mas tem que rir, né, pai Pedro? Mas então olha aqui, amor. Tu tem chance de arrumar um casamento, eu também. Vamos lá. Olha aqui, ó. Aumenta a expectativa de vida faz com que a terceira idade perceba que ainda tem tempo para viver. E tem tempo para realizar sonhos antigos. Até buscar um companheiro ideal. Outra facilidade é que hoje em dia é muito mais rápido de oficializar o divórcio. Mas também, pai Pedro. Mas também porque as pessoas... Antigamente era um parto. Te separar, mas não te divorciar. Hoje é o contrário. E se condenavam ao isolamento. Hoje buscam ajuda e se estabilizam emocionalmente. Se ajudam espiritualmente e conseguem ser mais felizes. Bom, só para lembrar aqui, essa pesquisa foi realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. É oficial. Não é focatrua, não. Então. Bom, Isa, a cartinha do dia de hoje, por favor. A carta do dia de hoje é a estrela. Ou seja, é o momento em que nós deixamos brilhar aquela estrela que existe em nós. É o momento em que nós buscamos ajuda para que o nosso brilho pessoal, para que as nossas qualidades pessoais possam se sobressair, se salientar e nos ajudar a sermos mais felizes. Está certo aí a dica da Isa, que vem com uma maravilha. Isa, hoje vai ter simpatia? Hoje nós temos um banho. Outro banho? Outro banho. O pessoal não está tomando banho? Não, mas não é isso. As pessoas gostam muito. E o banho tem uma história milenar de ajuda na renovação de energia. E o interessante, gente, que todas as simpatias, ela vibra com a energia do axé. É a sua energia pessoal. A sua vontade, o seu querer. Olha, lá no nosso Facebook temos várias simpatias para você, mas depois a gente vai falar mais sobre essa simpatia. Agora, quer participar aqui do programa, fazer parte do nosso quadro? É, a gente vai responder as cartinhas aqui, são várias hoje. Bom, você tem que acessar o www.oxu.com.br. 24 horas com você na web, está aí o nosso site. Bastando clicar no ícone e precisa de ajuda, preenche os seus dados no nosso formulário, clicou no botão enviar e você está participando aqui do Algo Mais. Agora, seu Pedro, eu sou sua amiga lá no Facebook, lá na fanpage de Pedro de Oxum. Clique lá na fanpage, está aí, ó. É nesta aí, gente. Tem mais outras duas, mas eu peço às pessoas que escrevam nessa, que essa é a que nós monitoramos para responder para você. Se não, fica aquela, né? Eu não fico sabendo, nem todos são olhados. Mas essa aí, diariamente, a Jordana está ali controlando tudo que acontece. Então, você pode também fazer a sua perguntinha, nos enviar fotos, tudo isso aqui, ali na nossa fanpage. Agora, seu Pedro, eu quero agendar uma consulta agora, aqui com o seu Pedro. É, nós temos uma equipe maravilhosa, equipe de pessoas que conhecem e sabem do que fazem. Pedro de Oxum, Isa de Oxum, Ellen de Oiá, Jordana de Bará, Thaís de Xangô, verdade. E a Liz de Iemanjá, que está lá à disposição. A partir de que hora o atendimento no Ilê? A partir das 9 horas da manhã. Você liga a agenda, nós temos consultores, bala-lorixás preparados para atender você. Eu quero ir lá no Ilê. Aonde é o Ilê, Oxudocô? Na Rua Marista, 441. Verdade. Cadê as imagens da Rua Marista, Padreano? Está aí, é nesse local que você vai realizar a sua consulta, com toda a tranquilidade e segurança. Ligando lá para esse número, 332250, você vai agendar o seu horário, com toda a privacidade e segurança. É nesse local onde realizamos as suas consultas. Você ainda pode fazer uma teleconsulta, gente. A consulta por celular, por telefone. Está vendo esse espaço aí, gente? É um espaço dedicado à espiritualidade, aos trabalhos. É nesse local que você vai ser recebido, quando for a Rua Marista 441. A gente tem a Lizy realizando uma teleconsulta. Isso é uma maravilha dos dias de hoje. Esse é o local de recepção que nós temos. A Jordana também, com roupinha de inverno. Está com frio, Jordana. Ah, a Jordana é fiolenta mesmo. Então é nesse local onde nós realizamos. Está aí a Thaís de Xangô também. que parece a dona Ellen, né? Essa é conhecidinha lá. Ela já tem uma carinha, como diz um amigo meu, a moça já é manjada. Manjada por quê? Porque está lá com o senhor há muito... Mas manjada? Vê se pode, meu Deus. Ela deve ter... Olha, ela está com cara de... Cara de... Nanã. Nanã? Não é? Do vento? Tá bom. Bom, gente, vamos dando início ao nosso trabalho. Eu vou começar com a Ellen, tá? Vou lá conversando com a Ellen. Ellen, o nosso tema hoje é... Olha, essa história de alma gêmea. Tu acredita em alma gêmea, meu bem? Acredito, sim. Acredito. Comprovadamente existe. Inclusive, quando a gente está jogando, tem condições de ver se realmente é alma gêmea ou não? Tem. Tem, Pai Pedro. Mas assim, só lembrando as pessoas que independente de ser alma gêmea ou não, a alma gêmea não é obrigado a ficar junto. Sempre vai pesar o livre-arbítrio das pessoas. Às vezes a gente conhece um casal, um casal que está lá, tem outra pessoa também, se envolve, e não resiste, né? Não resiste, encontra a alma gêmea. E muitas vezes estão presos a outras situações. Eu vou contar um caos. Eu, meus caos. Porque o Willian é uma caixinha de caos, não. Eu vou contar um caos de alma gêmea. Me dá uma música de alma gêmea aí, padrão. Não me vê com esse samba aí de manhã, de tarde e de noite, senão eu já quero me incorporar. Senão não dá. E me dá o retorno pra cá. Gente, vamos falar um pouquinho de alma gêmea. Alma gêmea. A gente cresce lendo e ouvindo histórias de fadas. Outro câmera aqui, por favor. Tá? Fadas de princesas, de príncipes, de cavaleiros, do homem ou da mulher que fará parte da minha vida nesta passagem. Esta passagem que a gente vive hoje aqui. Verdade. Porque aqui estamos de passagem. Ou você acha que veio pra eternidade? Talvez nem o pó vai existir. Mas assim, ó. Quando nós pedimos a energia, quando nós queremos a nossa alma gêmea, meu Deus do céu, é de fato um conto de fadas. Tanto eu, quanto você que está em casa, a Helen, a Isa, todo mundo. Todo mundo quer a sua alma gêmea. E por que perseguimos tanto essa alma gêmea? Será que a gente tem que correr atrás dela ou não? Pois é. Vou contar um pequeno caos de uma moça que um dia me procurou, hein? E disse, Pedro, aconteceu algo muito estranho comigo. Eu um dia estava saindo do meu trabalho, olhando vitrine, como ela me falando, estava pela borde de Medeiros, dirigindo o carro. Daqui a pouco atravessou um moço na frente dela. Um moço. E ela atropelou o homem, gente. Pensa bem. Ela dirigindo o seu carro, ela pensando, como diz, olhando para as vitrines, pensando na vida, pensando naquele final de tarde maravilhoso. Encontra uma pessoa, e atropela. O homem ali cai, com o braço quebrado. Foi feio o negócio. Ela me relatando isso. A partir de então, ela saltou do seu carro. Logo, logo, veio o povo, veio a polícia, veio a Samu. E ela junto com aquele homem. Ela, quando pegou a mão dele, ela disse, Pedro, ela me contando, sentia algo inédito, algo que mexia com o meu corpo. da unha do pé ao meu cabelo. A partir daquele momento, eu acompanhei ele no hospital. Sempre. Levei ele para o hospital. E perguntaram para mim, na porta do hospital, a senhora é esposa dele? Ela teve a certeza que, a partir daquele momento, ela encontrou a dita alma gêmea. e ela disse que se sentiu envolvida como se aquela pessoa não só fosse íntima, mas como fizesse parte da vida dela. Ela acompanhou esse homem mais de um mês dentro do hospital, o vendo, não saindo do corredor. Ele voltou, voltou em si e conheceu ela. Diz que o primeiro, diz que ela foi, olha como é curioso isso. Isso aconteceu anos atrás com uma pessoa que me procurou. E aí vem o curioso, Isa. Quando um homem acordou, que estava lá, já há um mês, sem ver ninguém, qual foi a primeira palavra que o homem falou e ela estava ao lado? O nome dela. Acredite, Isa. Acredite, alma gêmea existe. E ela vem muitas vezes de uma maneira até um tanto estranha. A partir de então, esse casal, gente, ela me procurou para relatar todo esse fato, inclusive para fazer segurança de vida para ele, porque a situação dele era das piores possíveis. Ele sobreviveu e lá construíram uma vida e estão juntos até hoje. Então, eu acredito em alma gêmea. A Isa acredita em alma gêmea. A Ellen acredita em alma gêmea. Eu tenho certeza que você acredita no anjo da alma gêmea. Está com você, você está ao seu lado, dê um beijo agora nele ou nela. A alma gêmea é naquela pessoa que ele acompanhou em pós-vida, em vidas passadas. Então, isso é alma gêmea. A alma gêmea nem sempre é amor, pode ser um filho, pode ser que você menos imagina. Então, vai lá dar um beijo, um abraço na sua alma gêmea, porque ela já lhe acompanha, talvez há gerações. Então, vá viver essa alma gêmea. Ellen, essa amiga nossa, o que a gente diria? Ela foi sortuda, uma sorteada, o que que está vendo? Ela ganhou a Mega Sena. Mega Sena? A super sena bolada global. Sabe que encontrar a alma gêmea e conseguir ficar com ela, isso é paralelo ao que hoje a gente seria ganhar na Mega Sena. Por quê? Na realidade, como eu falei anteriormente, a alma gêmea existe? Existe. Mas existe o livre-arbítrio das pessoas. Então, muitas vezes, a gente encontra a alma gêmea e sente tudo que a amiga sentiu. Sente aquele arrepio, sente isso, sente aquilo, o coração começa a bater. Mas, devido ao livre-arbítrio das pessoas, nem sempre elas conseguem permanecer juntas. Tá certo. Ellen, uma pergunta. A gente tem como saber se o companheiro da gente é nossa alma gêmea ou não? Tem. Através do jogo? Tem. Através do jogo tem, sim. Tá, e vem aquela pergunta. Eu posso encontrar a minha alma gêmea? Porque é a cartinha que eu estou recebendo. A nossa amiga vive em busca, a dona Cristina, Cristina de Guaíba. Ela disse que vive em busca da alma gêmea. Já teve pessoas que fizeram parte da vida dela, mas ela disse que não é a pessoa dela. Ela sente isso. O que não encontrou ela é uma mulher extremamente afetiva, sensível. E ela nos pergunta a possibilidade de estrancar o meu caminho para que eu encontre o meu verdadeiro amor. Joga pra ela, Ellen. Vamos ver pra nossa amiga se ela tem possibilidade de nessa vida encontrar a sua alma gêmea. Nem todos, sabe? Nem todos acham. Tem que ser realista pra isso, né? Há possibilidade, sim. Por quê? Porque ela é uma pessoa com um amor interior muito grande. Ela está realmente com o coração aberto. Ela está à espera disso. Tem como abrir os caminhos dela? Tem. Amanhã você diz que está faltando um pouco de movimento. Então, há o que ser feito pra abrir os caminhos dela no sentido amoroso? Sim, há o que ser feito. Porque propícia a isso ela já está. Agora só resta esperar, né? Fazer os axés e esperar pra ver se aparece. Tá certo. Eu ainda sou da opinião. É bom abrir os caminhos. Eu vou lá conversando com a Isa. É muito importante a gente abrir caminho. Tem muitas pessoas que tem o que eu chamo de karma. Elas vão lá no Ilê. Seu Pedro, a minha vida está toda enrolada. Será que me botaram um feitiço? Será que me fizeram alguma coisa? Foi praga? Pode. Agora, boa parte dos problemas encontrados lá que vejo são problemas de ordem kármica. A ordem espiritual que atrasa a vida da pessoa. Então, a melhor coisa que eu sempre recomendo é um tratamento. Nem é trabalho. É tratamento espiritual que você vai ter que fazer por cinco, seis meses. Mas acredite, funciona mesmo. Prova. Muitas pessoas lá no Ilê que estão muito bem. Muito obrigado. E olha, a gente só recebe elogios quando se trabalha o conceito karma espiritual pra aliviar. Isa, hoje nós estamos falando de um tema bastante importante. Tenho certeza que todos que estão em casa estão ligados a isso. E eu vou te perguntar uma coisa. Só existe uma alma gêmea? Ou duas? Ou três? Ou quatro? Eu tenho lá minhas convicções. Eu vou ver a tua resposta e vou dar a minha depois. O que eu acho que a gente precisa entender nesse contexto de alma gêmea é que, na verdade, nós temos uma roupagem física neste plano terrestre dotada de uma alma que já vem de vidas anteriores. Então, a grande sacada talvez seja que estas almas estejam no mesmo período, no mesmo momento de evolução. e aí elas se encontram e aí elas ficam juntas. Às vezes, essas almas gêmeas que se cruzam além do livre-arbítrio, como a Ellen muito bem colocou, também estão em momentos de desenvolvimento espiritual muito diferenciados. E aí, dificilmente, Pai Pedro, elas vão se ajustar e vão ficar juntas. E isso vale não só para uma relação amorosa, mas para todos os tipos de envolvimento. Bom, então vamos dando sequência, já falamos de cartinhas já para você que nos escreve. Você quer agendar uma consulta, quer tirar todas as suas dúvidas, ligue agora para o 3320 1250 que é o número do Ilê, agenda a sua consulta. Você pode realizar sua consulta aqui em Porto Alegre na Rua Marista 441, você pode ainda no conforto do seu lar realizar uma teleconsulta, é consulta por telefone, gente. Você liga lá para o Ilê, agenda a sua consultinha na hora, se você quiser uma consulta agora, nesse momento, liga que estaríamos lá com um profissional pronto para lhe atender. Um babalorixá, uma ialorixá pronto para lhe atender, um tarólogo, vai tirar as suas dúvidas. Agora, se você é um internauta, você pode também acessar o xum.org, Padreiro. É o nosso site virtual que você realiza sua consulta ali, tete a tete. Novidades logo, logo no xum.org, você vê o consultor que está disponível no momento e realiza a sua consulta. Nós temos uma equipe maravilhosa, bastou estar disponível, vai aparecer ali bonitinho. Novidades aí no xum.org, logo, logo para você. Tem o jogo ali, que é gratuito, tem vídeos do algo mais aqui, diversos vídeos. Bom, então vamos a uma cartinha apaixonada de Porto Alegre, nos escreve. Olá, Pedro, preciso muito de sua ajuda. Gostaria que não fosse divulgado meus dados, mas estou desesperada. Há meses venho sofrendo por alguém que ama demais, seu Pedro. Neste momento, essa pessoa está namorando desde maio passado. Temos uma sintonia extremamente grande. O que posso fazer para ver se ele está no meu caminho? Ela aqui, na realidade, me escreveu outra coisa. Ela quer lutar por ele. Ela me pergunta se vale a pena esse esforço de lutar por ele, se mostrar, fazer uns encantos e umas magias. Agora que que eu gostaria que tu me respondesse, Isa. Pois então, o que o jogo nos diz aqui? Esta é uma situação onde realmente precisam ser removidos os obstáculos para que este príncipe possa entrar no caminho dela. Hoje ele está à margem do caminho. Hoje ele está ao lado dela. Então, não adianta só se mostrar. Tem que realmente sacudir a pitangueira e buscar através dos ventos de Nhançã trazê-lo para o seu caminho. Está certo, Isa. Isa, vale a pena lutar? Deve. Ellen, responde para mim, por favor. Eu sei que é complicado quando a gente quer entrar num romance, que uma pessoa está ali comprometida. Às vezes as pessoas estão portando, porque hoje é muito normal. Tem alguém, não, é um amigo ficante, é uma coisa básica. Verdade, hoje tu vê muito isso. ainda ontem uma amiga minha me comentava, está namorando? Não, ele é meu amigo, seu Pedro, há anos, mas a gente faz um ralo e rola de quando fica junto, troca carícias, amor, filho, me deu calorão, me deu calorão. E aqui, Ellen, eu pergunto para ti, essa pessoa que quer investir num relacionamento que ela também tem convicção, apaixonada de Porto Alegre, que ela sente que ele é uma gêmea, que é o cara, que é o cara tipo Roberto Carlos, esse cara sou eu. Olha para ela, Ellen, vão tirar essas dúvidas. Ela que tem lá alguns atrapalhos, que já arrumou um cara de mala, um homem que já está comprometido, eu acho isso feio, mas como é... Aqui me fala que realmente ele tem chances de ser a alma gêmea dela, tem, como disse a Isa, porém, ela tem que buscar ele, porque ele está distante, que é aquele assunto do livre-arbítrio que nós comentamos antes. Então, nesse livre-arbítrio, ele reconheceu ela, reconheceu também, mas está preso a esse relacionamento, está distante dela, e preso ao relacionamento atual dele. E isso atrapalha dos dois se encontrarem nessa vida. Então, o que ela tem que fazer? Ela tem que fazer algo sim. As aberturas amorosas, algo para buscar. Ah, isso é feitiço de amarração? Não. Fazer algo para ela, para abrir os caminhos dela, para a criança, busque e direcione ele. O Ellen, assim, o jogo, aqui, gente, nós realizamos nosso trabalho com consultoria de tarô, carta cigana, búzios, e tem a minha irmã que lá diz assim, quando vem a tal da borra do café? Lá, a Edith. É, a Edith diz que funciona aquilo, uma hora eu vou trazer ela aqui no programa para falar sobre a borra do café, tá? São jogos que falam sobre o teu destino. Diferente, a borra do café é um jogo muito interessante. Mas assim, eu acho que é importante saber daquilo que sabe fazer muito bem. O jogo, quando a pessoa vai jogar o jogo de búzio, ou a carta, ele identifica essa influência, porque quantas pessoas nos assistem nesse momento dizendo, eu quero marcar uma consulta, eu vou lá falar com o seu Pedro, por quê? Porque eu quero saber quem é a minha alma gêmea, será que a minha alma gêmea é meu vizinho do lado? É aquele homem que eu esbarrei lá no mercado? Tá? Nem pergunta com o seu marido que está em casa, tá? Vai dar um beijo nele, para com isso, porque brigou e já acha que não é a alma gêmea. É, já brigou com o marido lá, não é a minha alma gêmea. É assim, gente, ou vocês acham que é uma jame também não, brigo. Os apaixonados aí tem uma curiosidade também. Quem muito se odeia se ama muito, tá? Isso é uma regra da vida, não é ela, hein? É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Em relacionamento, gente, por isso que diz que os amores e paixões, elas são aos extremos, porque são completamente distintos umas da outra, mas os opostos se atraem, né? Que coisa de louco. É, e os credos até me lembram de uma coisa, passei mal aqui agora. eu quero salientar, salientar as pessoas que hoje em dia as pessoas se apegam muito a raiva, rancor, recalque, então muitas vezes estão num relacionamento por teimosia e acaba que a alma gêmea aparece, vem e a pessoa não reconhece e ela acaba não reconhecendo. Ellen, então tá todo mundo aí, ó, vamos fazer uma promoção especial? Pois é, a gente tá com desconto na consulta, gente, é um descontão. Essa semana eu ia jogar a consulta para os valores normais, tanto com o Pedro quanto com os consultores do Ilê. A gente manteve, tá mantendo por mais uns dias os valores de consulta que já são baixos, que você pode pagar no cartão, olha, gente, com todas as facilidades ainda lá do Ilê. Vai ver quem é a sua alma gêmea? Vai lutar por isso, vai ser feliz, isso é muito importante. Pedro de Oxum também, sexta e sábado, atendimento em Tramandaí. quer agendar um horário em Tramandaí, liga com antecedência. Só Pedro de Oxum atende na cidade de Tramandaí, ali na Marechal Malé, na Casa da Figueira, a casa de Pedro de Oxum. Isa, simpatia para quem, meu bem? Este banho, calmante, este banho tranquilizante, para que as pessoas possam estar mais ou menos para ir em busca da sua alma gêmea. É muito simples, pai Pedro, galhos de manjericão que nós vamos colocar em infusão em água pura. Depois disso, está já pronto, vamos acrescentar gotas de perfume do seu gosto, perfume até pode ser pessoal, e essência de camomila. Banha-se do pescoço para baixo e de preferência não se seque, apenas tire o excesso da água. O efeito você vai sentir na própria pele. está aí, gente, tem gente que está me perguntando aqui no estúdio se o banho dá para tomar água abaixo, vai lá abaixo, diz que está dando muito calorão. É calmo, senhor, na pessoa que está no litoral, com muito furor. Está precisando. A praia está assim, gente, soltei pandorga agora no sábado que passou na praia. Verdade. Uma hora eu fiz com o Juan, estávamos lá soltando pandorga, pipa, empinando pipa. Uma coisa boa, não é? Tem gente que vive empinando pipa. Tu empina pipa, Helen? Não, não entendo pipa. Então, dá água com o cidró para Helen. Dá água com o cidró. Precisa? Estou precisando do banho calmante. Está precisado. Um banho calmante. Mas assim, vamos encerrando o programa de hoje. Eu vou cantar para os orixás pedindo a abertura hoje em dia de Xangô e Yansã. Mas o nosso programa hoje está dedicado a oiar, oiar a Senhora dos Ventos, Santa Barba, a São Jerônimo. Porque olha gente, quando eu vi aquelas nuvens, vai acender vela para a Yansã para liberar. Afasta, leva, vai começar a cair. Rai, está todo mundo apavorado agora tudo no histórico dos raios. É o comentário que tu vê com todas as pessoas, né? Comentando sombrorraios e trovoadas que esse ano aí está muito sugestível a esse. É assim que a gente encerra o programa desejando a você um grande finalzinho de tarde. Voltamos amanhã e um beijo do Pedro. Tchau, tchau. Tchau, tchau.